Idris, uma banda que divide opiniões Adorados por uns por sua honestidade brutal e criticados por outros por sua postura sem filtros, eles conquistaram uma legião de fãs com seu som único e letras que não se escondem atrás de ironia. Trajetória ascendente e experimentação 2017, Brutaliz, estreia selvagem e visceral 2018, Joy Eyes and Act of Resistance, álbum inovador e viciante 2020, Ultramono, tropeço momentâneo 2021, Crawler, aprofundamento em traumas pessoais e desenvolvimento musical Divisor de águas, surpreende fãs e críticos com sua inventividade Menos hinos, mais experimentação, low-ups, batidas motorizadas e instrumentação não convencional Temas, angústia pessoal, amor e luxúria Músicas marcantes A gospel, piano melancólico e letra comovente Jungle, ritmo irregular e agonia visceral Gift Horse, amor incondicional e paixão vibrante Hall e Oates, adoração e luxúria em uma canção contagiante Tang é um álbum ousado e desafiador que consolida ídolos como uma banda inovadora e relevante A experimentação musical e a honestidade brutal das letras continuam a ser a marca registrada da banda Prepare-se para ser surpreendido, emocionado e até mesmo desconfortado com este álbum que não se encaixa em nenhuma caixa Pontos adicionais Idis é conhecida por suas performances ao vivo incendiárias A banda tem uma mensagem de união que nem todos apreciam Tang é um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão A banda tem um álbum que exige atenção e reflexão O que é isso?